É cantando que eu quero transmitir minha alegria Para todos que me assistem Por amor e harmonia Sou bem-lice, sou carinho, sou um mundo de ilusão Sou a fada, a princesa, sou o começo da deixa Pra aliviar seu coração No palco da vida eu canto Mostrando todo o meu encanto E vou cantando esta canção E vou cantando esta canção A você eu me dedico, eu me trego, eu me goeste Assim que eu sei viver Bate forte, bate fundo Vou mais longe, vou mais fundo Vou seguindo o meu caminho Só cantando pra vocês Pra vocês No palco da vida eu canto Mostrando todo o meu encanto E vou cantando esta canção E vou cantando esta canção No palco da vida eu canto Mostrando todo o meu encanto E vou cantando esta canção E vou cantando esta canção É cantando que eu quero transmitir minha alegria Para todos que me assistem Sou amor e harmonia Sou meiguice, sou carinho Sou um mundo de ilusão Sou a fada, a princesa, sou o começo da deixa Pra aliviar seu coração No palco da vida eu canto No palco da vida eu canto Mostrando todo o meu encanto E vou cantando esta canção E vou cantando esta canção A você eu me dedico Eu me entrego Eu me dou É assim que eu sei viver Bate forte, bate fundo Vou mais longe, vou mais fundo Vou seguindo o meu caminho Só cantando pra vocês Pra vocês No palco da vida eu canto Mostrando todo o meu encanto E vou cantando esta canção E vou cantando esta canção No palco da vida eu canto Mostrando todo o meu encanto E vou cantando esta canção E vou cantando esta canção No palco da vida eu canto Mostrando todo o meu encanto E vou cantando esta canção Tchau.